5 apenas para cada um, mexe na bola o Náutico, começa o Clássico aqui nos Aflitos. E vai o Náutico. Eduardo Ramos levantou! Gol! Marlon faz o primeiro do Clássico dos Clássicos aqui nos Aflitos. E levanta a galera ao virrubra, Marlon. 1 a 0 para o Náutico na falta cobrada por Eduardo Ramos. O bandeirão está aberto na arquibancada. A torcida do Náutico festeja e muito. Olha como subiu o Marlon, veio de trás, se antecipou a marcação do Tobi, o Marlon. E colocou para dentro, faz o primeiro do jogo, primeiro do Clássico, primeiro do Náutico. 1 para o Náutico, 0 para o Esporte de Santos. É aquela história. O Marlon foi o responsável por um lance que quase provoca o gol do Esporte no começo do jogo. E é o responsável pelo frisson total da torcida do Náutico. Forte, neste momento, na capital pernambucana. Eli Carlos. Passou pelo Marcelinho, carregou Eli. Outra vez Eli Carlos, grande jogada para sair, um golaço! Gol! Do Náutico! Um golaço de Eli Carlos e faz a festa o torcedor Alvi Rubro. Abre o bandeirão mais uma vez na arquibancada. O torcedor Alvi Rubro, 2 a 0 no placar. E o Rodemar Lemos está ali, tranquilão, tranquilão. Que jogada do Eli Carlos. Três trilhos, saiu trombando, triblando. Por último no Gabriel e tocou à esquerda do Magrão. Um golaço de um volante. Não é nem meia, nem atacante, o Eli Carlos. Que golaço do Eli. 2 para o Náutico, 0 para o Esporte de Santos. É um gol de craque que entrou neste jogo para marcar. Que venceu aquele que jogou o melhor futebol. Então, não só hoje. Venceu aquele que realmente vem em uma campanha que o tranquilizou para este clássico. Quando aponta para o meio, Gutenberg de Paula Fonseca. É fim de papo no jogo aqui nos Aflitos. No último clássico dos clássicos de 2011. Deu Náutico. 2 a 0 para cima do Esporte. 2 a 0 para cima do Esporte. 2 a 0 para cima do Esporte. 3 a 0 para cima do Esporte.